Onde está você, Tiago? Se você não existisse, eu estaria com todo o ano, mas é por você existir, Tiago, que a vida de quem nos trouxe é Tiago. Por favor, Tiago, compareça ao nosso carro de mensagem, meu irmão, nesta hora de sábado, alguém deseja te dizer de uma forma especial, chegar mais perto do teu coração e te dizer o quanto você é especial, o quanto deseja ter você na vida dela. Por isso, Tiago, receba com todo o amor e carinho, essa doce lembrança, sim, da mulher que tanto adianta. Eu quero ser pra você, tanto este amor que você sonheu, por isso, acredite, que hoje, de coração, o que tem a te dizer nesta manhã. Eu quero ser pra você, a alegria de um ar chegar, para um casinho do dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você, a confiança, o que te faz, te faz sonhar todo dia, sabendo o que pode mais, e mais, e mais. Eu quero ser pra você, a confiança, o que te faz, te faz sonhar todo dia, sabendo o que pode mais, e mais. Eu quero ser pra você, a confiança, o que pode mais, e mais. Para trazer o sentimento puro e verdadeiro